Os itens 4 e 5 da sessão ordinária não chegaram a ser discutidos na tarde do dia 22 de outubro. Um deles, o projeto de lei ordinária 87 de 2023, de autoria do vereador Richardson da Padaria, assegura no município de Taubaté a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil. A proposta visa alertar a sociedade e os órgãos do Estado ligados à saúde da importância do exame para a prevenção e tratamento dos casos da doença na gravidez, evitando o aborto espontâneo e assim garantir o direito de toda mulher à investigação e ao tratamento da trombofilia. O outro, o projeto de lei ordinária 120 de 2023, de autoria do vereador Paulo Miranda, proíbe a realização da marcha da maconha em eventos ou reuniões em áreas públicas que façam apologia ao consumo de drogas ilícitas que causem dependência física ou psíquica. Em sua justificativa, o vereador aponta que nos municípios onde aconteceram essas marchas, o Ministério Público acabou entrando com ações para que as prefeituras tomassem providências para evitar que crianças e adolescentes tenham contato com drogas ilícitas. A votação de ambos os projetos foi adiado devido ao pedido da vereadora Elisa Representa Taubaté e devem voltar na próxima terça-feira para a Ordem do Dia.